Eu tenho três Porsche, uma Ferrari, um avião Do Alphaville, uma mansão, dinheiro eu tenho sobrando Só não tenho coração Eu tenho três Porsche, uma Ferrari, um avião Do Alphaville, uma mansão, dinheiro eu tenho sobrando Só não tenho coração Se tu quer se apaixonar, procura outro bebê Eu não posso te amar, mas posso bancar você Se tu quer se apaixonar, procura outro bebê Eu não posso te amar, mas posso bancar você Tenho três Porsche, uma Ferrari, um avião Do Alphaville, uma mansão, dinheiro eu tenho sobrando Só não tenho coração Eu tenho três Porsche, uma Ferrari, um avião Do Alphaville, uma mansão, dinheiro eu tenho sobrando Só não tenho coração Se tu quer se apaixonar, procura outro bebê Eu não posso te amar, mas posso bancar você Se tu quer se apaixonar, procura outro bebê Eu não posso te amar, mas posso bancar você Isso é Homem Mata Alô, meu patrão Neto da 7Pan Óticas Veneza Essa é a cara da sua garagem Tu é Homem Mata Eu sou Homem Mata Que riqueza é essa? Dez carro guardado na minha garagem O vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus que ele pega um tiro na testa Ele te, ele te encreta Ele te, ele te enterra Acaba essa guerra Para de graça Nós que fechou o guardado É o crime, não creme O que vai fazer quando passa no rádio? Após tá de jogar esse jogo Surge um bala com o trem, mas caiu Outro alemão caiu no chão Que nó deixou enguiçado Eu acho que um barra de greve tão branca na pista Sabe que é um campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Quem troca um quadrinto É o que deixa furado Dez carro guardado na minha garagem O vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus que ele pega um tiro na testa Ele te, ele te encreta Ele te, ele te enterra Dez carro guardado na minha garagem O vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus que ele pega um tiro na testa Ele te, ele te encreta Ele te, ele te enterra Isso é home de mata Bora rei do paredão Paredinha mais sabor, paredão barrote, ora pra meu som Empurra, serrão me mata 10 carros guardados na minha garagem, o vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus que eu te peguei, é um tiro na testa Ele te, ele te encreta, ele te, ele te enterra Acaba essa guerra, para de graça, lógico, fechou o guardado Não creme, não creme, o que vai fazer quando passa no rádio? Gosta de jogar esse jogo sujo, fala com o trem mais caro Outro alemão caiu no chão, que nós deixou enguiçado Tem vários com barra de verbo, então eu tô na pista, só tem que alguém combinado Deixa eu fazer uma pergunta dentro do quadrinho, tu é que me deixa furar 10 carros guardados na minha garagem, o vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus que eu te peguei, é um tiro na testa Ele te, ele te encreta, ele te, ele te enterra 10 carros guardados na minha garagem, o vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus que eu te peguei, é um tiro na testa Ele te, ele te encreta, ele te, ele te enterra Serrom, me mata Universo, assessor, usa o melhor do Brasil Lasson, original, tá? Orateuço Balança Balança Oraluquinha Serrom, me mata, ela é pônico Em direção A lua Pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua Só é rom, me mata, é eletrônico Essa vai pra todos os romizeros Que curte o rom, me mata, é eletrônico E assim, vem Pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Essa é o meu patrão Neto Na ótica Veneza Homem da serve em pan Eita Neto Apaixonado Menina bonita Bora Rafaela É K.K.K.H.E.L. K.K.K.H.E.L. É o bonde do home Que faz o carro de motel O erro me mata Gata me encontra lá no estacionamento Eu tô tarado te filmando já faz tempo Me leva a chave de chavando vai na frente O jeito certo pra não tá bem ou pra gente Me deixa o ar ligado Bota a música lenta Tirando a roupa devagar que isso me esquenta Não vai queimar teu fio meu vidro é todo black Beijar gostoso com sabor de kitkete agora é papum Sou feito águia beija presa pelo zum zum Você dançando só pra mim mexendo o bum bum Já tô chegando abre a porta agora é papum Agora é papum Sou feito águia beija presa pelo zum zum Você dançando só pra mim mexendo o bum bum Já tô chegando abre a porta agora é papum É cacarréu, cacarréu É o bonde do home que faz o carro de motel É cacarréu, cacarréu É o bonde do home que faz o carro de motel Pra que gastar dinheiro com motel? Alô meu patrão, nerdote, campeneza Certo? Gata me encontra lá no estacionamento Eu tô parado te filmando já faz tempo Eleva a chave de chavando vai na frente O jeito certo pra não tá pior pra gente Me deixa o ar ligado, bota a música lenta Tirando a roupa de maga que isso me esquenta Não vai queimar teu fio meu vidro é todo black Beijar gostoso com sabor de kitkete agora é papum Sou feito águia beija presa pelo zum zum Você dançando só pra mim mexe no pum pum Já tô chegando abre a porta agora é papum Agora é papum Sou feito águia beija presa pelo zum zum Você dançando só pra mim mexe no pum pum Já tô chegando abre a porta agora é papum É Cacarrel, Cacarrel, é o bonde do Romi que faz o carro de motel É Cacarrel, Cacarrel, é o bonde do Romi que faz o carro de motel Vai, vai, vai Balança a puta vai Vai, bruxa Vai, cavalona Cacarron me mata a eletrônico Top 1 segurança Segurança eletrônica e rastreamento veicular Toda combinada ela tá a um avião Puta que pariu, isso que é superação Brota aqui no baile pra tu ver como ela tá Hoje é o dia de fazer teu e chorar Olha o que ele perdeu, olha o que ele perdeu O peito tá grandão, a bunda tá grandona O peito tá grandão, a bunda tá grandona Vai, toda, vai, toda, vai, toda cavalona Vai, toda, vai, toda cavalona Vai, toda, vai, toda, vai, toda cavalona Vai, toda, vai, toda cavalona Vai, toda, vai, toda, vai, toda cavalona Vai, toda, vai, toda cavalona Vai, toda, vai, toda cavalona Gostosona Serrom de matéria eletrônico Universo acessórios para Cleuson Servem fã, bora meu patrão letro Toda turbinada ela tá um avião Puta que pariu, isso que é superação Brota aqui no baile pra tu ver como ela tá Hoje é o dia de fazer teu e chorar Olha o que ele perdeu, olha o que ele perdeu O peito tá grandão, a bunda tá grandona O peito tá grandão, a bunda tá grandona Vai, toda, vai, toda, vai, toda cavalona Vai, toda, vai, toda cavalona O peito tá grandão, a bunda tá grandona O peito tá grandão, a bunda tá grandona Vai, toda, vai, toda, vai, toda cavalona 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 Gostosona Bora rei no paredão Paredinha mais sabor Paredão barrote Bora, Fabio Sul Alô meu patrão letro, tica, beleza Isso é home mata, ela é crônico Essa é pra chorar E pra beber também Assim Duas da manhã Vejo que ela chora o telefone na sua mão Lágrimas na cara Aí tenho certeza a noite vai ser longa No celular uma mensagem Ela pergunta quem é essa Quebra o telefone e eu pergunto tá maluca Aí tenho certeza a noite vai ser longa Me chama de falso Me chama de sujo Me chama de atário Me chama de burro Todos nomes feios no dicionário Todos nomes feios no dicionário Mágua tão profunda Deu pra ver no olho E ela só gritava Tite, tenho nojo Chorando ela disse pra mim Chorando ela disse Eu vou ficar a torcer Pra que um dia alguém A verdade quebre o coração E eu vou Ficar a torcer Pra que tu também Sinta o sabor de uma traição Pra saber como dói Como dói Pra saber como dói Como dói Ah, você tá brincando é doida Não é nada É, essa mensagem tá errada Não era pra mim E ela Me chama de falso Me chama de sujo Me chama de atário Me chama de burro Todos nomes feios no dicionário Todos nomes feios no dicionário Mágua tão profunda Deu pra ver no olho E ela só gritava Tite, tenho nojo Chorando ela disse pra mim Chorando ela disse Ouve Eu vou ficar a torcer Pra que um dia alguém Alguém também te quebre o coração E eu vou ficar a torcer Pra que tu também Sinta o sabor de uma traição Pra saber como dói Como dói Pra saber como dói Como dói Pra saber como dói Como dói Essa vai pra todos os homiseiros Que curtem homimata eletrônico Essa é pesada Como dói Se é homimata Como é que eu tô? Eu te falo Quero alguém que me ligue pra saber Como é que eu tô Onde é que eu tô E como eu vou E como eu vou dormir Quero alguém que me ligue pra saber Como é que eu tô Onde é que eu tô E como eu vou E como eu vou dormir Quero alguém que se preocupe comigo Como se eu fosse um neném Longe da mãe E longe do pai Que não deixe eu sair Que não deixe eu sair pra festa Se ela não estiver comigo E nem beber Sozinho com meus amigos Como é que eu tô Como é que eu tô Com quem eu tô Quero saber Se dormir bem Ou se eu tive um pesadelo Eu quero alguém que me ligue pra saber Como é que eu tô Onde é que eu tô Como eu vou E como eu vou dormir Eu quero alguém que me ligue pra saber Como é que eu tô Onde é que eu tô E como eu vou E como eu vou dormir Vai, vai, vai Eu tô aqui na porta da sua casa Tô com saudade E hoje eu vou dormir Com você Quero que alguém se preocupe comigo Como se eu fosse um neném Longe da mãe Longe do pai Que não deixe eu sair pra festa Se ela não estiver comigo E nem beber Sozinho com meus amigos Como é que eu tô Com quem eu tô Quero saber Se dormir bem Ou se eu tive um pesadelo Eu quero alguém que me ligue pra saber Como é que eu tô Onde é que eu tô Como eu vou E como eu vou dormir Eu quero alguém que me ligue pra saber Eu quero alguém que me ligue pra saber Como é que eu tô Onde é que eu tô E como eu vou E como eu vou dormir Vai, vai, vai Você é homie mata Eu sou homie mata Vai, vai, vai Vai, vai, vai jeimena Fim, vemantadinha Daqui pra sempre é só eu e tu Sucesso da Manu Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas eu não ouvi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas eu não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Por nós dois lutei Tá aqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Homemata Homemata Da eletrônica Pode descer Pode descer Tá Desce só Sou eu que tô mandando Sou eu que tô mandando Gatinha Gatinha Vem novinha Vem cinderela Vem onalisca Vou admirar Tô fazendo o gigado Desce só Vem aqui no meu quarto Desce só Sou eu que tô mandando Gatinha me requebrando Desce só Sou eu que tô mandando Desce só Gatinha me requebrando Desce só O Homem que tá mandando Desce só Gatinha me requebrando Desce só Sou eu que tô mandando Desce só Gatinha me requebrando Vai Vai Ser Homem mata eletrônico Ser Homem mata eletrônico Servem pão Bora meu patrão neto Óticas Veneza Acha que eu não te conheço Mas garoto eu sou seu fã Eu vejo todas suas fotinhas Do Instagram Eu te acho muito lindo Então não faz isso comigo Bebê me tira dos teus melhores amigos Você desperta a porra da minha ira Você me mira depois você atira E me pergunta se isso vai me machucar Coração não é brinquedo pra você querer ligar Amor qual o feitiço que tu me jogou A melhor chiqueira não te faz o melhor jogador A melhor chiqueira não te faz o melhor jogador Nem cheia de marra Faz a piranha sorri quando você passa A melhor chiqueira não te faz o melhor jogador Isso é Homem mata a melhor chiqueira não te faz o melhor jogador A melhor chiqueira não te faz o melhor jogador A melhor chiqueira não te faz o melhor jogador Você me mira depois você atira E me pergunta se isso vai me machucar Coração não te faz o melhor chiqueira não te faz o melhor jogador Bebê me tira dos teus melhores amigos Conheci ela na festa Viciei no cheiro dela Meu carnaval é com ela Ela me deixa maluco Entra na minha mente E me deixa doida E a puxa é boa mesmo Toda vez que ela balança Ela acelera o meu coração Te amo Loló Te amo Loló Lorena Te amo, Lolo, te amo, Lolo, te amo, Lolo, Lorena Te amo, Lolo, te amo, Lolo, te amo, Lolo, Lorena Te amo, Lolo, te amo, Lolo, te amo, Lolo, Lorena Alô, meu patrão, né, do da Sérgio Ipã Ótica Veneza Bora, três, universo Acessório Conheci ela na festa Disse no cheiro dela Meu carnaval é com ela Ela me deixa maluco, entra na minha mente e me deixa doidão Toda vez que ela balança, ela acelera o meu coração Te amo, Lolo, te amo, Lolo, te amo, Lolo, Lorena Te amo, Lolo, te amo, Lolo, te amo, Lolo, Lorena Te amo, Lolo, te amo, Lolo, te amo, Lolo, Lorena Te amo, Lolo, te amo, Lolo, te amo, Lolo, Lorena Servem fã, em todos os mercantins tem servem fã Na minha casa, só servem fã Top 1 Segurança Eletrônica Mete pra mim, é do que eu gosto Dá pra ver que já não sente mais nada E que meu toque em ti já não tem mais graça Eu sei que dizem que a verdade liberta Mas se é verdade que já não me ama Então por que tá presa na mentira? Será que dá pra fazer Respiração boca a boca nesse amor E trazê-lo a vida E trazê-lo a vida Será que dá pra esquecer Honestidade nessa hora Eu peço que tu me dás Eu peço que Por favor, mente pra mim Que ainda sou o homem dos teus sonhos Por favor, mente pra mim Que nunca vai me abandonar Por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do teu peito Por favor, mente pra mim Que quando diz que não me ama Estás a brincar Dá pra ver que já não sente mais nada E que meu toque em ti já não tem mais graça Eu sei que dizem que a verdade liberta Mas se é verdade que já não me ama Então por que tá presa na mentira? Será que dá pra fazer Respiração boca a boca nesse amor E trazê-lo a vida E trazê-lo a vida Será que dá pra esquecer Honestidade nessa hora Eu peço que tu me dás Eu peço que Por favor, mente pra mim Que ainda sou o homem dos teus sonhos Por favor, mente pra mim Que nunca vai me abandonar Por favor, mente pra mim Por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do teu peito Por favor, mente pra mim Que quando diz que não me ama Estás a brincar E por favor, mente pra mim Que ainda sou o homem dos teus sonhos Por favor, mente pra mim Que nunca vai me abandonar E por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do teu peito Por favor, mente pra mim Que quando diz que não me ama Estás a brincar Bora Black Z Cleus Universo Acessórios A melhor do Brasil Alô meu patrão neto da Cef E quando ela me vê Ela mexe É bola devagar Depois desce Piripiripiripiripiripiripiripiriguete E quando ela me vê Ela mexe Piripiripiripiripiripiripiriguete É bola devagar Depois desce Piripiripiripiripiripiripiriguete De mini saia De mini saia Brusa, rosinha Até cote feitado com um monte de purpurina Ela não paga Ganha cortesia Foge se a sua cadeira tiver vazia Vai na micareta Vai no pop rock Presta de axé Ela só anda de top Ela usa brilho Piscina o umbigo Quando toca o reggaeton Quer ficar comigo Quando ela vir Ela mexe Piripiripiripiripiripiripirigete É bola devagar Depois desce Piripiripiripiripiripirigete E quando ela me vê Ela mexe Piripiripiripiripiripiripirigete É bola devagar Depois desce Piripiripiripiripiripiriguete Piripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripir Quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piripiri, piriguete Rebola devagar, depois desce Piripi, piripi, piripiri, piriguete E quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piripiri, piriguete Rebola devagar, depois desce Piripi, piripiri, piriguete Gostosa 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 Alô, sei que você falou Pra não levar o coração onde não devia Mas não aguento mais viver nessa agonia Foi eu que te tratei tão bem Ainda te falei coisas que não devia Mas tá do qualquer uma como a rainha Por que eu não tenho coração assim? Que vai pra cama sem se iludir Por que eu não levei só o tesão? Você falou prazer, eu entendi paixão Por que eu não tenho coração assim? Sou vagabundo e gosto de iludir O celular é uma arma na minha mão Eu falo até que amo só por diversão Queria ser como tu, como tu, sem sentimento Que fica sem se apegar e faz amor Só por passar tempo Queria ser como tu, como tu, com sentimento Mas eu vou te procurar quando eu quiser um relacionamento Pai da Santana, Banda Louva Homem mata, eletrônico Porque eu não tenho coração assim Que vai pra cama sem se iludir Por que eu não levei só o tesão? Você falou prazer, eu entendi paixão Por que eu não tenho coração assim? Sim, sou vagabundo e gosto de iludir O celular é uma arma na minha mão Eu falo até que amo só por diversão Queria ser como tu, como tu, sem sentimento Que fica sem se apegar e faz amor Só por passar tempo Queria ser como tu, como tu, com sentimento Mas eu vou te procurar quando eu quiser um relacionamento Prometo, tá? Espera aí Isso é home, mata Home, mata E Banda Louva Após o paridão Vai da Santana Vai da Santana Se é home, mata Eletrônico Faz um striptize Um striptize Um stripti, tipe-ti, tipe-tize Um striptize Um striptize Um stripti, tipe-ti, tipe-tize Suba na mesa, gata, não tema Beba, mas suja, esqueça os problemas Segura no ferro do camarote Mostrando o que eu tô tendo embaixo do teu decote Mostre-me tudo Mostre-me, oh Quero uma pelada que não seja futebol Fica à vontade, tá? Vou te mostrar agora Vai Me mostra o que você tem Todas as partes desse corpão Dá pra você dançar muito bem A morte toda, presta atenção Me mostra o que você tem Todas as partes desse corpão Dá pra você dançar muito bem A morte toda, presta atenção Vai Vai Dança gostosa Dança Se arrume em batalha, cônico Servem, pô! Alô meu patrão neto Óticas veneza Menina bonita Bora minha patrão, Rafaela Faz um striptease Um striptease Um striptease Tipe-tipe-tipe-tipe-tise Um striptease Um striptease Um striptease Tipe-tipe-tipe-tipe-tise Suba na mesa, gata, não tema Beba mais um dia Esqueça os problemas Segura no ferro do camarote Mostrando o que tu tem Debaixo do teu decote Mostre-me tudo Mostre-me, oh Quero uma pelada que não seja futebol Fica à vontade, tá? Vou te mostrar agora Vai Me mostra o que você tem Todas as partes desse corpão Dá pra você dançar muito bem A boa arte toda, presta atenção Me mostra o que você tem Todas as partes desse corpão Dá pra você dançar muito bem A boa arte toda, presta atenção Vai! Isso é rumo e mata eletrônico Bora Rafinha, CD, espalha aí meu patrão É pra tocar no paredão Isso é rumo e mata eletrônico Super-herói A mais pedida Essa vai pra todos os rumizeiros do Brasil Isso é rumo e mata eletrônico Onde sou o resultado Do seu desprezo Do seu desgazo Isso faz me sentir Como beija-flor Procurando flores Será que errei Em ter te amado Ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não, não Não sou um super-herói Tenho sentimentos E nem homem de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não Não beija em mim Nem um super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptonita Eu tô que fico fraco E diz Que acabou o amor O que vou fazer? Diz Diz Que é natural Amores vão e vêm Diz Que acabou o amor O que vou fazer? Diz Diz Que é natural Amores vão e vêm Hoje sou O resultado Do seu desprezo Do seu desgazo Isso faz Me sentir Como beija-flor Procurando flores Será Que errei Em ter te amado Ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não, não Não sou um super-herói Tenho sentimentos E nem homem de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não Não beija em mim Nem um super-homem A prova de tudo Se é assim Você é assim Você é pra mim A kriptonita Eu toco e fico fraco E diz Bora Black CD Ei, tô paredão Load de CDs Bora Rafinha CD É os fernos que espalham Que bota pra gente lá Isso é home mata Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não